E aí galera, mais um vídeo no canal, estamos saindo aqui de Morungaba, vamos parar ali no bambuzal para tirar umas fotos E vamos voltar para a Baixada Santista e que Deus nos proteja, que possamos voltar com ele Amém Olha o Ronetão, acho muito top o ronco da Ronet com o escapamento original, só que sem o catalisador Fica topzera Bom, o que eu achei das cubas de Morungaba? Top, da hora Como eu não conheço, eu vim de boa E vamos voltar de boa também Mas achei bacana, a estrada é maravilhosa, até a paisagem é muito linda Gostei pra caramba, só achei meio curta a parte das curvas Mas valeu super a pena ter vindo Um lugar a mais que conhecemos Com a moto E só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade Olha que paisagem linda A gente vai tirar foto aqui A gente vai tirar foto aqui E aí O que é isso? Nossa, que lugar lindo, gente Olha, que lugar maravilhoso Top, top Olha o férias do rolê Tchau 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 Vamos filmar a galera fazendo curva Samuel Tá vindo o Lúcio Cambuci da Saara Meu pai é doido Meu pai tá fazendo umas curvas da hora Meu pai tá de macacão Agora tá mais protegido Macacão não salva vidas, né? Mas caso acontecer uma queda assim Já protege bastante A serrinha Pra quem já conhece aqui Vai ser da hora Fazer essas curvas aqui Rolando o cabo E aí galera Paramos no interior Tava mou calor Agora morro frio Bom, quando chega nessa faixa Eu sei que tá chegando aqui grande Espero que não piora a minha equipe Espero que não piora a minha equipe Bora pro corredor Que é da hora Nossa Gatéi a marcha super errado Vamos olhar pra não escorregar aqui Quando você vê um corredor assim Nossa A emoção sobe E que bonito, hein? Nossa Nossa, coitado que tá de carro, hein? Vai ficar aqui a vida inteira Espero não bater em nenhum espelho Eita A gente queria parar no boçado Pelo menos Poxa vida, hein? Da hora Michael Jackson Isso aí galera Comboio Tá muita neblina aí na serra Vamos descer de comboio Vai demorar a vida inteira Isso aí, tamo junto E aí galera O comboio tá andando O cara quer dar grau Perto da viatura Que doido Nossa Meu motor esquenta Se for andar assim Nossa Nossa Tá muita neblina mesmo Madeiro E aí galera Comboio Esse aqui já é outro comboio Claro que a imigrante tá fechada Então acho que a gente vai descer pela lancheta Tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.